Olá, aqui quem fala é o Lucas, trazendo aqui pra vocês um tutorial bem simples e bem fácil mostrando as localizações de todos os gravadores pra estar desbloqueando todas as cutscenes secretas do Dr. Straub e áudios do Klaus que ele mandou para sua irmã Mary. Primeiramente, existe um total de 13 gravadores espalhados pelo mapa e de fundo eu vou estar deixando as localizações deles para vocês. Pegando todos os 13 você libera lá no dossiê gravações, todos os vídeos e áudios pra você poder estar vendo e escutando a qualquer momento. Enfim, se você gostou do vídeo eu peço que você clique em gostei e se você não é inscrito do canal se inscreve e não perdeu os próximos vídeos e tchau! 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 O que é isso?